Olá, eu sou a professora Aline Amorim do Sephora IFES e para que todos possam me conhecer melhor eu vou me audiodescrever. Eu possuo estatura baixa, cabelos e olhos castanhos, cabelos com peixas loiras, estou usando um batom nude e uma blusa preta de mangas compridas. Apareço no vídeo da cintura para cima. O tema da nossa vídeo aula de hoje é aprendizagem, tecnologia e educação à distância. Nós vamos brevemente fazer uma revisão dessas teorias da aprendizagem à luz da nossa realidade de hoje da era digital e da modalidade à distância. Então, antes de entrarmos diretamente nas teorias, vamos refletir um pouquinho. Como é que o conhecimento é adquirido e como ele pode ser validado, avaliado? Quais são as principais teorias de aprendizagem que você conhece ou utiliza na sua prática? A tecnologia está mudando a forma como aprendemos atualmente? Todas essas são questões que nós educadores precisamos nos fazer. Vamos revisar as principais teorias da aprendizagem. Nós temos o behaviorismo, o cognitivismo, o construtivismo, também conhecido por interacionismo, nós encontramos esses dois, essas duas classificações na literatura, dependendo do autor, e o sócio-interacionismo. Como vocês estão vendo na tela, o nome de cada representante e o ano. O behaviorismo, então, ele coloca a ênfase nos aspectos do comportamento, como passíveis de observação e medição. Então, a aprendizagem, ela ocorre por meio de estímulos externos ao sujeito e dessas respostas que ele emite para esses estímulos. Então, na teoria de Skinner, como vocês viram no material, a ênfase é no reforço dos comportamentos através de uma recompensa ou de uma punição. E assim, o indivíduo, ele aprende que determinados comportamentos, eles são certos ou errados, ou ele aprendeu o conteúdo, se ele obteve uma resposta certa ou errada. Essa é a lógica do pensamento behaviorista. Como vocês estão vendo aí, a máquina de ensinar de Skinner que nós estudamos lá no nosso texto. O cognitivismo, que tem como principal representante Benjamin Bloom, ele já se preocupa com a identificação dos processos mentais que afetam a aprendizagem. Então, nessa teoria, o cérebro não é mais uma caixa preta que só responde a estímulos. Não, ele sofre processos internos que resultam na aprendizagem. Então, nessa teoria do cognitivismo, surgem os domínios da aprendizagem, como cognitivo, afetivo e psicomotor. Nesse momento também, cria-se a taxonomia dos objetivos da aprendizagem de Bloom, que até hoje é estudada, utilizada por muitos educadores em diversas metodologias. O que a taxonomia de Bloom propõe? A progressão em níveis numa hierarquia da aprendizagem, sempre do inferior ao superior. Como vocês estão vendo aí na imagem, nós escolhemos aqui o domínio cognitivo apenas para representar. São duas escadas ou duas pirâmides também, costuma se representar muito por pirâmides, onde a pirâmide da esquerda, ela é a primeira edição da taxonomia de Bloom para o domínio cognitivo. Então, em níveis de baixo para cima, nós tínhamos o conhecimento, a compreensão, a aplicação, a análise, a síntese e a avaliação. Essa taxonomia, ela vem a ser revisada por pesquisadores do próprio grupo de Bloom posteriormente e muda-se para a forma verbal, lembrar, de baixo para cima também, lembrar, compreender, aplicar, analisar, avaliar e entra o processo criativo. Então, o último domínio seria a criação, criar. Então, nós vimos que essa teoria, ela foi revisitada. E já tem, atualmente, a releitura da taxonomia de Bloom para a era digital, como vocês podem conferir no material. Passando para o construtivismo, também conhecido por interacionismo e por muitos teóricos, que é a teoria de Piaget, nessa teoria o conhecimento, ele é subjetivo. Passa-se a valorizar o papel do sujeito na construção do conhecimento. Então, valoriza-se muito a interação entre meio e sujeito e a aprendizagem, ela ocorre por processos de adaptação. Então, há uma interação entre as questões biológicas do indivíduo e o meio, os estímulos do meio. E esse processo de adaptação, ele ocorre por meio da assimilação de informações que são relacionadas com conhecimentos já pré-existentes, gerando um desequilíbrio no sujeito e, depois, a acomodação desses novos conhecimentos. Com a teoria do construtivismo, o comportamento, ele não é mais determinista e envolve questões relacionadas à emoção, à motivação, valores e sentidos. Passando para o socio-interacionismo, cujo principal representante é Vygotsky, nós mudamos um pouquinho o foco do construtivismo, dando mais ênfase à construção social do conhecimento. Então, para Vygotsky, o desenvolvimento depende fundamentalmente das interações sociais e também foi enfatizado as condições de vida do sujeito, como influentes na forma como ele desenvolve e, consequentemente, na forma como ele aprende. Também existe a ênfase na mediação. Vygotsky desenvolveu o conceito de zona de desenvolvimento proximal. Então, o conhecimento, ele é sempre mediado, sempre há uma tradução do conhecimento para o sujeito, por meio dos signos, por meio da linguagem em si e o sujeito aprende sempre com a ajuda do outro. Essa é uma teoria bastante importante para a educação à distância quando a gente pensa na construção coletiva do conhecimento que é possibilitada no ambiente virtual. E para fechar essa parte das teorias de aprendizagem, nós vamos falar de uma teoria emergente na era digital que é o conectivismo. O conectivismo, ele ainda não é plenamente aceito como uma teoria, ele ainda sofre muitas críticas e os representantes são contemporâneos, ou seja, eles ainda estão desenvolvendo essa teoria, ao mesmo tempo em que ela acontece. Então, como funciona o conhecimento no conectivismo? O conhecimento é um processo complexo, dinâmico e contínuo. Várias questões são postuladas relacionando com o conhecimento em rede. Então, a internet, ela muda a natureza do conhecimento na perspectiva do conectivismo. Então, aprender, ele passa por compreender, atravessar fluxos de informações e seguir esses fluxos. A aprendizagem, ela não é mais um fenômeno individual do sujeito e nem interno, ela também pode residir em dispositivos não humanos e ela acontece em rede. Siemens e Stephen Downes, eles foram os criadores do primeiro MOOC construtivista. MOOC são os cursos massivos online abertos e partem para uma aprendizagem não formal. Então, esses dois pesquisadores canadenses, eles defendem essa teoria nesse momento da era digital. Por meio dessa teoria, nós não conseguimos compreender certos fenômenos da aprendizagem como apenas internos ao indivíduo. Existe alguma dificuldade de compreensão, por exemplo. Nós não conseguimos entender como que uma criança que ainda não aprendeu a falar, como que ela já consegue manipular um smartphone, conseguir o que ela quer. Essas questões são questões que a gente pode discutir dentro da perspectiva conectivista. Então, após o estudo das diversas teorias de aprendizagem, é importante nós fazermos algumas considerações. A primeira delas é considerar o contexto dessas teorias. Ou seja, no momento em que elas foram desenvolvidas, a tecnologia estava em um determinado estágio, completamente diferente do que nós temos hoje. Uma segunda consideração seria acerca do espaço virtual, que é um espaço hoje que nós temos que naquele momento não existia. E uma terceira consideração, como nós vimos sobre o conectivismo, é acerca da aprendizagem não formal e da aprendizagem em rede, que tem se desenvolvido intensamente e que, possivelmente, modifica a forma como nós aprendemos. Mas nós vamos continuar refletindo sobre essas questões na segunda parte da nossa videoaula, que vai tratar sobre os estilos de aprendizagem e os estilos de uso desse espaço virtual. Vamos lá? Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto